Olá, pessoal! Sou César Orliani, aqui para o Boletim Diário do canal A Fonte. E eu vou falar de uma coisa que parece muito óbvia, o tal do cinto de segurança. Ainda muita gente insiste em não usar cinto de segurança. E nas empresas, tem gente que viaja, pega aí, carona com aplicativos, táxi, e não usa um cinto de segurança no banco de trás. Isso é um erro muito grande, 70% de chance de você morrer sem cinto no banco de trás, do que se você tivesse sem cinto no banco da frente. O cinto de segurança é para usar sempre. E uma pesquisa apontou de que para cada 10, ainda 4 não utilizam cinto de segurança. Pelo amor de Deus! Por mais que os carros tenham várias tecnologias, um monte de sopa de letrinha, nada, nada, veja bem, ainda é mais seguro que o bom e velho cinto de segurança. Vamos colocar, gente! É isso aí! Mais uma dica aqui do Boletim Diário do canal A Fonte. Não deixa de se inscrever! Se inscreve agora no canal e tenha acesso aos outros vídeos. Conto com você! Sou César Orliani, piloto de testes. Tchau! 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 Tchau!